Cara, a minha história, ela... Eu sou o filho mais velho de cinco irmãos, na época que eu comecei a empreender com nove anos, quatro, tá? E uma coisa você falando de história é que... Uma coisa muito boa. Quanto mais confiança a gente tem em si, mais fácil a gente conta a nossa história. Por muitos anos eu tive muita vergonha da minha história. Perfeito. Eu também tive, eu também tive. Cara, de falar de onde eu vim, de como foi minha infância, então era algo que por muitas vezes me incomodou. E hoje eu vejo que isso foi o maior trampolim que eu pude ter na minha vida, cara. O jogo vira depois, né? Cara, a minha... Eu sou muito ousado de falar que a minha infância foi a melhor infância que eu pude ter. Meu pai foi o melhor pai que eu pude ter. E minha mãe foi a melhor mãe, a rainha, a mulher maravilhosa que eu pude ter ao meu lado. Seguindo esse contexto de pai, mãe maravilhosa, eu digo que o meu pai, aos nove anos que eu tinha de idade, meu pai me abandonou, abandonou toda a minha família, com meus três irmãos, eu era o mais velho com nove, com uma irmã recém-nascida que foi diagnosticado com deficiência cerebral. Minha mãe, a gente morava numa casa, bem dizer casa, não era uma casa, mas um cômodo na beira de um barranco que quando chovia, mais chovia dentro do que fora. Então, por diversas vezes, a gente teve que sair de casa, ficar na chuva, ou ficar dentro de casa orando enquanto o esgoto transbordava, rezando pra casa não cair. E minha mãe, a gente teve uma infância com a minha mãe com extremos problemas psicológicos, devido a toda essa barra que ela teve que carregar, que foi uma bomba jogada no colo dela, simplesmente um dia meu pai foi embora. e deixou ela com quatro crianças. Deixou ela com quatro crianças, minha mãe... E um recém-nascido. Uma recém-nascida, de poucos meses. Minha mãe, com a quarta série de escolaridade, uma pessoa de informações muito pequenas, mas muito batalhadora. Minha mãe era... Trabalhava como faxineira em uma grande empresa. E um dia, minha mãe notou que minha irmã não desenvolvia, não sentava, não falava direito, não se mexia, e ela levou pra uma consulta médica e foi diagnosticada com atraso mental. E foi um ponto que eu digo que muitas vezes pra gente dar opinião em alguma coisa, a gente tem que passar por essa... por essa experiência, senão é difícil a gente dar opinião. E o médico simplesmente virou pra minha mãe e falou, ó, os tratamentos da sua filha vão ser agendados. segunda, quarta e sexta, também no sábado, às vezes vão ser três, quatro vezes na semana, em horários totalmente aleatórios, em instituições muito boas, a CD, a PAI, que são instituições muito boas. E era uma oportunidade que minha mãe não podia perder e o médico falou, e ela olhou pro médico e falou, doutor, mas tem como ser final de semana? O médico falou, não, não tem possibilidade de ser final de semana. E ela falou, é porque eu tenho mais três e se eu cuidar dessa, provavelmente eu vou ser mandado embora, porque eu não posso voltar no meu trabalho três vezes na semana. E ela tem que alimentar os outros três também. E eu tenho mais três pra dar de comer. E o médico, ele colocou uma... um ponto de interrogação muito grande na minha mãe, que ele falou assim, a Dilma, você tem duas opções, se você cuidar da sua filha, provavelmente ela vai ter uma vida normal, tá? Ela não vai ser dependente de você nem de ninguém. E hoje ela não é realmente. É totalmente independente. Trabalha, estuda, é uma mulher formada. Só que se você não cuidar dela, ela vai se tornar totalmente independente, pode chegar a ponto de vegetar, estar na cama. E aí minha mãe teve que tomar uma decisão que foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado, que ela resolveu cuidar da minha irmã. E por isso é assim, toda ação tem uma reação, né? A ação dela foi cuidar da minha irmã e dentro da segunda semana ela foi mandada embora do trabalho. E tinha alguns dias pra ter bico, pra fazer limpeza na casa de uma pessoa, de outra. E eu me senti já forçado a... Contribuir. Assumir aquela responsabilidade que não era minha, mas que foi jogada no meu colo como ser o homem da casa com nove anos de idade. Então, eu não tinha recurso nenhum. Eu venho de uma região muito pobre, muito carente. Onde é? No Capão Redondo, no Jardim Thomas, fica no Capão Redondo. E naquela época, isso daí eu tô falando, há mais de vinte anos atrás, vinte e cinco anos atrás, era muito pior do que é hoje. Então, se hoje é carente, há vinte anos atrás, era muito pior. Recurso zero. Zero. Então, saneamento, escola, tudo, tudo que você imaginar. E assim, repito, não é vitimismo. Tô te contando a minha realidade do que eu passei. Tô te contando